Ah, tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou Pelé. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Eu dizia essas coisas? Não. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou Aline, seu amiguinho. Corre, Lamba! Tá pronto? Não. Tô sim. O relâmpago tá pronto. Sim! Say it! Ah, 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 ah. 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 E aí, vinilhos da resta final? E é... Muito difícil saber. Muito difícil saber. Estamos na Praça da Vitória aguardando o resultado. McQueen, não trocar os pneus foi uma estratégia arriscada. Nem me faz. Se arrepende de não ter um chefe de equipe? Eu pude pergunta desagradável essa. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Tchá-tchá! É, amigo. Você é um corredor de coragem. Senhor Rei, como é que vai? Você tem mais talento numa roda do que muitos carros têm em toda a lataria. Tô um pouco me lixando. Como é que é? Sim! Canta aí! Não. Não. Você não é o Mac? Não. Na minha cidade, você não vai correr. Ah, não! Ah, de repente ele me ajuda! Moleque, você tá muito encrencado. Eu sempre quis dar uma votinha num desse estado de Helio Pop. Tô um pouco me lixando. Tô um pouco me lixando.